Rio Sangrento Nós estamos indo para Black Cove, André, o melhor lugar para se pescar Mas não está proibido ir lá, vovô? Não proibiram a pesca em Black Cove? Rio Atchavalaia, Louisiana Desde que Louisiana foi anexada Não vamos deixar de ir lá só porque colocar um aviso de não entre por lá Que negócio é esse? Uma plataforma? Companhia de petróleo Discovery Isso não estava aqui mês passado O que estão fazendo? Assustando os bichos Tudo bem, vamos voltar à próxima casa Onde vamos agora, vovô? Vamos descer um pouco mais Não deve haver plataformas rio ao baixo Distribuição Columbia Tristar Internacional Vai tentar estar preso Ok Detonar a segunda Será que vai funcionar? Agora vai Detonar! Detonar! O que? O que? O que? O que? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! 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 O que houve com você, Kelly? E os seus princípios científicos? O que é explorar uma reserva ambiental? Estou aqui para garantir que não haverá acidentes com um ecossistema. Diga-me a minha perna e veja se estou dormindo. O dinheiro não era o principal para você. Falando nisso, sei da sua situação. Estou muito bem. Você vai perder o barco. Esse é meu problema. Cabeça dura, teimoso. Você gostava de mim assim. Chega de perfuração. Acabou. Não foi culpa sua. Foi, sim. Isso não sai da minha cabeça. Quando caímos do cavalo... Sai do meu barco. Sai daqui, sai! Tira a boca, gente. Tira. Você pode ter um que fazer? Será que nós já temos... E aí, amigo? E aí, qual é? Calma, calma, calma. Fica frio, Jerry. Sou eu, o Ice. Qual é, cara? Eu sei. Sabia que precisa de permissão para subir a bordo? Aí foi mal, mano. O Rickson tá querendo a grana dele de volta. Ah, dá um tempo. Tudo que ele tem foi graças a mim. E ele agradece, cara. Mas mesmo assim, ele quer a grana. Se estivesse comigo, eu entregaria, mas não tá. Então, vai se mandando antes que eu te dê um pé. Essa fata já matou peixes maiores que você. Larga essa arma. Leia os meus lábios. Eu não estou... Nós sabemos disso, sua bichinha rostida. Mas você vai dar um jeito de conseguir. Não vai! Porra! Isso. Já estamos de sarro cheio de você, cara. Se vier de gracinha, vai ser a última vez, tá ligado? Tô ligado. O que é isso? Metade do salário. Metade. Tudo já não dá pra nada. E aí? Sabe da minha situação? É, sei que tem mais orgulho do que juízo. Olha, não começa não. Já engoli muito sapo por um dia. Por que eslobou a sua esposa, então? Ex-esposa, isso não é da sua conta. É? Isso aqui é da minha conta, capitão John. Então para de reclamar e vai falando antes que eu saia do sério. Nos conhecemos trabalhando no Texas. Eu era o gostosão extraindo barris que ninguém mais conseguia e ela era bióloga e ia tornar o negócio do petróleo ambientalmente não agressivo. Quando o vimos, estávamos apaixonados. Nos casamos. Houve uma... Houve uma explosão. Dois operários morreram. A companhia disse que a culpa não foi minha. Mas foi. Pessoas morreram por minha causa. Então eu me atrouxei e saí. Voltei pra casa pra ser pescador como meu pai. E a Kelly ficou. Por quê? Ela disse que eu estava me punindo, disse necessariamente que não ia fazer parte disso. Sabe? Nossas vidas não são nossas. Elas... Pertencem a Deus. E às vezes... Deus permite que acidentes aconteçam. Acidentes não existem. Tá bom, então... É uma verdade parte de Deus. Uma... Segunda chance. Não seja burro, John. Aceite. As pessoas se preocupam com o tubarão branco. Mas, na verdade... O tubarão cabeça-chata é responsável pela maioria dos ataques do que qualquer outra espécie. Eles são grandes, atingem mais de quatro metros, territoriais e extremamente agressivos. Quem é? Quem é? Eles gostam de se alimentar em águas raças que, por acaso, é onde a maioria dos banhistas se diverte na faixa de Doraí. Quando quer ir? O mais rápido possível. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã. O que é? Quem é isso aí? O santo honório. O santo padroeiro dos perfuradores. Perfuradores? Você tem um para cada ocasião, não é? Nem fala, Márcio. Não, não. Estou bem. Não, não. Onde está? Eu vou preparar um relatório de impacto ambiental para a EPA. É para garantir contra ações judiciais. Que tipo de patrón usa muito bem no Rio de Janeiro? O tipo cujo pai é da diretoria da empresa. Então é o seu patrão? Não, mas vai ser. Confio na sua competência. É, agora eu entendo por que você se mandou e veio pra cá. Ela é burra, mal-humorada e feia também. Dá um tempo, o senhor conquistador. Sim, senhor, capitão. Estamos arpando. Não estou indo já. Tenho certeza? Não, peraí, 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 peraí. Não, peraí, 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 peraí. Não, peraí. Não, peraí. O Wilson está achando que a Global está de olho na área. Mas já? Talvez até já enviaram uma equipe. Não podem invadir nosso campo. Não, mas se o campo for tão grande quanto parece, eles podem explorar a periferia. Estamos um passo à frente deles. Olha, não é segredo como eu cheguei ao meu carro, mas eu tenho planos ambiciosos para essa companhia. Qual? Forá tudo quanto é reserva ambiental que puder? Caso não tenha notado, doutora Raymond, esse nosso país é uma vida petróleo. E enquanto dependermos de importações, estamos sujeitos a embargos e as vontades dos países produtores. Isso para mim não é um trabalho. É uma missão. Então, boa sorte. É uma missão. É uma missão. É uma missão de caça ao tubarão, Dale? A moça que morreu ontem era Trisha Layton. O pai dela... Química Layton. Isso. Está pagando uma recompensa. 15 mil dólares. É um bom preço para um tubarão. Bom, tomara que eu pegue. Peraí, peraí, peraí. Onde pensa que vai? Subir o rio. Não pode, John. Aqui para cima está tudo interditado. Por causa de um ataque de tubarão? Dois. Nas últimas 24 horas. O garoto que você encontrou, André Gautreaux, finalmente falou. O avó dele foi devorado perto de Blake Colvin ontem de manhã. Coitado. Ondeio. Lago Verde, Blake Colvin. O tubarão está indo para lá. Não é isso? Descendo o rio. Por isso está todo mundo aqui. O tubarão tem que passar por aqui para chegar ao golfe. Ondeio. Preciso do dinheiro. Pega ele. Valeu, amigo. Me faz um favor, John. Não deixe o tubarão te comer. Porque isso não ia pegar bem para mim. Pode deixar. Ei, Barry, vamos embora. Não deixe o tubarão. Não deixe o tubarão. Por que paramos? Para pegar o vazamento. E o Henry não vê a família dele faz um mês. Olá, Sebastião. Olá, Henry. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada. Eu não concordo com isso. É, sim. Vamos lá. 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 Aqui está o que está. Está o que está? O que você quer? Mesmo potes de amostras. Não sei onde estão. Obrigada. Que amostras vai recolher? Água, sedimento. Lagostins indicam um bom ecossistema. Deixa. O que? Eu vi o sonar. Não tem nada lá embaixo que chegue a assustar. Mas vou ficar de olho. Se ouvir alguma coisa, pisca os holofotes aqui. Ok. Kelly, aproveita que vai estar lá embaixo e dá uma olhadinha no pessoal da Global. Tudo bem. Acho que estão procurando petróleo com equipamento de mergulho e detectores de metal. Por que não? Que mulher, hein? Me faça o favor, Jim. Não fale mais da minha mulher. Ex-mulher. Otário. É. Ó, Doc, falai, é Queen. Ó, amigo. Houve um ataque de tubarão por aqui. É melhor avisar os seus mergulhadores. Você que sabe. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Não vai ser o que? Não vai ser o que? Caralho, não vai ser o que? Não vai ser o que? Não, não! Vai, explodir! Vai, vai, vai! Não! Frank! Frank! Você está bem? Estou bem. E o pessoal? Lá vamos. Vitrine. Está todo mundo bem? Jerry, você está bem? Está preocupado? Claro, ainda não achamos a grana. Só depois vai me matar. O nome dele era Lacombe, não é? Era. Era casado? Hank! Ele tinha família? Três feitos. Tudo bem? Estamos agora em contato com o pessoal da plataforma. Bem, vamos fechar isso. Não podemos usar as bombas. Vamos ter que fechar o meu avião lá embaixo. O que vai fazer? Vamos chamar ele, né? Meidei, Meidei, aqui é Whisky Delta Bravo. Fomos sequestrados e estamos sendo atidos por três homens armados. Está me ouvindo? Repetindo. Meidei, meidei. Estamos... Agora é tarde. Foi dado o alerta. Não foi, não. A antena foi para o espaço. Agora, vamos ao que interessa. Como é que te fecha e assiste a Paris? Estou ficando sem paciência. Responde logo! Temos que fechar manualmente no fundo dos ouvidos. Fecha. Veja aí. Cuidado embaixo. É... Depois do que passaremos... Eu não vou me preocupar com um peixinho. Eu 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 não gosto da nossa presença. Eu vou me preocupar com um peixinho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu adoro tubarões, Kelly. Eu os admiro. Eles matam sem remorso. Matam ou morrem de fome. O Ginny morreu. Está feliz agora? Eu não o matei. Nunca matei um ser humano. Você é um daqueles bandidos bonzinhos? Com sentimento? Eu sou bandido. Me poupe. É exatamente o que eu quero fazer. Eu já tive uma banda. Ah, é? E qual era o nome? Jerry e os idiotas? A turma era boa, cara. Mas é preciso conhecer alguém do rádio. Como a gente não conhecia, então... Você é mais burro do que parece. Não precisa se preocupar com nada. Porque você... Salvou a minha vida hoje. Então, eu devo ser grato a você? É isso que você quer? Quer que eu mostre-me uma gratidão? Bom, Kelly, pode ficar à vontade. Mãos ao alto e largue a faca. É melhor se decidir. Larga a faca ou mãos ao alto. Mãos ao alto ou largue... Mãos ao alto ou largue a faca. O que eles vão fazer é um mergulho no túmulo. O que eles vão fazer? 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 Eles vão fazer? O que eles vão fazer? Vá para aquela água. É cana. É dedo. É maravilha. Vá para aquela água. Não, 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 não. É muito inesquecível que o tamanho da minha mulher. Eu repito essa combinação há cinco anos, tá? Nunca escura os negócios. Desiste, cara. Você imbecil, para de atirar. Você está envergonhado de mar pra ver. Nós abrimos quando chegarmos lá. Não vai dar não. Nós não vamos voltar. Meu primo me paga uma miséria e ainda me trata como se eu fosse um bicho, tá ligado? Eu fiz um trato com o Jerry. É verdade. Um milhão e meio ou virá preso? É difícil, não é? Escolhi a grana. Dá um mergulho. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Vamos levar o que precisamos pro outro barco e afundar esse aqui pra parecer que foi acidente. Mas e eles? Vamos matar? Não vamos deixar testemunhas, Ice. Não. Solta eles pro tubarão fazer o resto. Caramba, Jerry. Você é mal, hein? Obrigado. De pé. De pé. Nada. Antes eu ia ficar com uma parte e devolver o resto. Mas o Rick é ganancioso e burro. Ele ainda tem aquele aquário com piranhas? De pé. De pé. Eu esperei cinco anos por isso. Eu não vou deixar um pescador estragar tudo. Kelly! Henry! Pule na água e venha pra cá. Tá maluco? A Kelly te ajuda? Eu vou me vingar. E é agora! Ninguém brinca comigo! Adeus, Marco. Agora! Eu devia ter ficado na banda. Eu devia ter ficado na banda... Muita parte é um desses... Eu devia ter ficado no sentido. Eu devia ter ficado na banda. Não há praia! Não há praia! Não há praia! Alguém, bate a perna! Alguém! Alguém! Me ajuda aqui. Vai! Vai! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não.